Alô pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estamos aqui em Coz do Iguaçu e a gente sempre acompanha um canal da Ana Bocchi e ela sempre mostrava muitos preços aqui nessa cidade super baratos. A gente ficou muito curioso e como a gente está passeando decidimos vir aqui tirar a prova real e ver como é que os preços estão em 2023. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucy Rodrigues, aproveita, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e fala pra mim se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente pode mostrar pra vocês vários preços em várias cidades quando a gente estiver passeando por aí e claro, deixa pra mim aqui conforme você for assistindo o vídeo como é que estão os preços desses produtos que eu vou mostrar pra vocês aí na sua cidade. E marque a Ana e o José pra eles saberem desse vídeo. Isso, marca lá a Ana Bocchi e José Alvarenga que a gente segue eles, adora eles. Quem sabe eles veem a gente por aqui porque esse ano eles estão morando em São Paulo e não vão fazer vídeo de mercado aqui em Foz do Iguaçu. Bem pessoal, nós não tomamos refrigerante, eu não tomo refrigerante há mais de 11 anos. Fala pra mim se você tem o hábito de tomar ou não. Mas como a maioria gosta da famosa Coca-Cola, então vamos mostrar aqui o preço. Olha lá, garrafa de 2,5 litros no atacado R$ 8,79 e pra menor quantidade R$ 8,99. Gente, eu tô chocada. Nós gostamos de tomar um vinhozinho de vez em quando e um espumante. Quem que não gosta de fazer um brinde com espumante? E eu tô chocada que os espumantes aqui, os mais simples, os tradicionais, nada de muito especial ou importado. Os nossos nacionais que são deliciosos estão mais caros do que na nossa cidadezinha do interior. Olha só, Moscatel Aurora, que é muito tradicional. A gente comprou lá na nossa cidade por R$ 30,00. E aqui tá R$ 43,90 a unidade. E fica R$ 39,90 se você levar três garrafas. Vamos mostrar aqui um outro, ó. Casal Garcia, que é um vinho delicioso. Vamos ver aqui, cadê o preço dele? R$ 44,90. E aqui na seção de vinhos tintos, olha, a gente tem uma variedade bem grande. Não tem nenhum preço, assim, super especial. E também não tem nenhum vinho que eu conheço, assim, com exceção de Casal Garcia. Não tem uma marca muito famosa, conhecida aí por todos. Mas não é assim aquelas coisas. Ó, o Casal Garcia Branco tá o mesmo preço do tinto e do rosê. R$ 44,90. As opções de papel higiênico mais em conta que a gente encontrou foram essa aqui, ó. Papel fofinho, com oito rolos de 30 metros cada um, no valor de R$ 7,47. O pacote com oito. E também a opção com quatro rolos, da marca Personal. R$ 3,90 o pacote, com quatro rolos de 30 metros. Tá caro, hein, gente? Eu tenho rola, podre! A gente tá olhando aqui os sabonetes. O mais em conta que a gente encontrou custa R$ 1,15, que é esse daqui. Mas vamos às marcas tradicionais. O Protex, R$ 3,75. O Palmolive, R$ 3,89. E agora vamos pros sabonetes, assim, mais chiques, vamos por assim dizer, né? Vamos aqui, ó. O Johnson, ele tá R$ 2,49 a unidade. E o Dove, tá saindo R$ 4,79 a unidade. Gente, quase R$ 5,00 um sabonete. Olha só, pessoal. Vamos olhar aqui os absorventes, pra vocês terem uma ideia de preço. Eu tenho aqui, ó, sempre livre, por R$ 3,99. Ele é o pacote que tem 8 unidades. E esse tá barato, lá na minha cidade ele sai bem mais caro. E aqui, por exemplo, o Always. R$ 12,65, o pacote com 32 absorventes. Também tá num preço legal. Vamos agora olhar a nossa cesta básica. Bora de feijão com arroz? Vamos começar com o feijão. Vou começar aqui pelo feijão preto, olha só. A gente tem várias marcas com várias opções de preço. R$ 6,29, R$ 7,99. Com mais em conta aqui, sai por R$ 5,99 a unidade. E se você comprar 10 quilos, ele sai por R$ 5,59. Mas assim, quem que compra 10 quilos de feijão por mês? A não ser que você tenha um restaurante, né, gente? Porque na casa da gente, no dia a dia, a gente não consome tanto. E o feijão carioca, olha aqui. Ele tem aqui por até R$ 5,99 também, o pacote de 1 quilo. E esse é o preço mais barato, praticamente R$ 6,00 um quilo de feijão. Vamos dar uma olhadinha no arroz agora. Olha só. Tem arroz de vários tipos, arroz integral aqui a partir de R$ 5,99. O arroz branco, agulhinha R$ 4,47 o quilo. Outra opção de arroz branco R$ 5,18. E aqui o mais em conta, R$ 4,29 o pacote de 1 quilo. Ou se você levar 10 quilos, ele sai por R$ 3,99 o pacote. E aí que a gente vai ver se não tem pegadinha. Porque olha só, 10 quilos vão ficar R$ 39,90. Vamos dar uma olhada como é que está o valor do pacote de 5 quilos para a gente ver se compensa. Ou seja, se você precisa de bastante arroz, o pacote de 5 quilos sai exatamente o mesmo preço que você levar em grande quantidade no pacote de 1 quilo. Então tem que ver como que é válido para você. Gente, eu uso amaciante nas roupas só para dar cheirinho. Porque para amaciar mesmo, o que vale é o vinagre. Mas eu estou aqui num stand que só tem amaciante daqueles mais cheirosos. Olha o preço. Temos aqui o Downy concentrado R$ 12,29. E se você levar acima de 3 unidades, R$ 11,19. Ou então, esse maior aqui que rende 6 litros por R$ 32,39. Mas a gente tem aqui uma opção diferente de aroma por R$ 30,39. Ou o refil pelo mesmo preço, esse daqui, R$ 30,39 o refil. Então, nem sempre o refil vale a pena. Tem que ficar esperta. Esponja de louça. A gente sempre tem que estar trocando. Gente, R$ 2,45 de marca. R$ 99,00 genérica. Fala para mim. Você paga pela marca ou você compra pelo preço? E o Bombril, né, gente? A gente não vive sem Bombril em casa. Então, olha só. O pacote de Bombril R$ 2,69. E ele só sai com preço de atacado se você levar 14 pacotes. É Bombril para o ano inteiro? Não vale a pena, né? Bem, quem acompanha aqui no canal sabe que eu não sou adepta de usar sabão em pó. Mas se você usa, vamos dar uma olhadinha nos preços das principais marcas aqui. Para você fazer uma comparação aí com a sua cidade. E também com os vídeos que a Ana fazia quando ela comprava sabão em pó por aqui. Olha só. A gente tem aqui o Surf a partir de R$ 9,90. O Brilhante a partir de R$ 11,90. O pacote com 800 gramas. Gente, lembra que o pacote diminuiu, né? Ele era de 1 kg. Agora são 800 gramas, viu? E eu tenho também aqui um pacote que era meio quilo e agora são 400 gramas, tá? Ele sai por R$ 5,99. Se você levar 3 unidades, R$ 5,49. O melhor preço de sabão em pó que eu achei foi esse aqui. O Urca Max, sabão de pó de coco, 1 kg por R$ 4,69. Esse preço tá compensando. Mas eu tenho também aqui a marca Assim, que tá R$ 8,79. E o Tixam IP, que tá saindo R$ 12,95. A caixinha aqui era de 1 kg e agora são 800 gramas. Gente, e como vocês sabem, eu uso detergente pra limpar tudo. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos preços. Minuano a partir de R$ 2,55. O Limpol R$ 2,59. E o IP R$ 2,69. E aqui eu tenho os galões de detergente, desses bem grandes aqui, no valor aí de R$ 28,20 ou R$ 24,90. Agora, eu que amo usar detergente de coco, eu nunca encontro galão de detergente de coco. Só de detergente neutro. Será que eles não fabricam? Fala pra mim se na sua cidade tem. Deixa aqui pra mim nos comentários. Maionese Helms. Eu não sei vocês, mas eu adoro maionese. Mas já tem bastante tempo que eu não compro maionese Helms. Eu consumo de outras marcas. Mas como é a mais tradicional, vou mostrar o preço aqui pra vocês. Olha só. Esse tamanho família, que tem 675 gramas, tá saindo R$ 13,98. E aí nós temos a embalagem tradicional, que tem aqui ó. Duas unidades de 500 gramas, sai por R$ 20,19. Só que pessoal, olha a pegadinha. Você olha aquele pacote ali, aquele pote tamanho família e pensa, esse aqui é mais barato. Mas olha nos detalhes. O quilo dessa maionese é R$ 20,19. Só que se você for ver o preço do quilo dessa tamanho família, ela sai por R$ 21,27. Então compensa muito mais você levar dois potes de meio quilo do que um pote econômico. Olha só esse molho de tomate. Esse tá bem em conta, hein? Se você comprar uma unidade, você paga R$ 1,48 e se você comprar ele no atacado, R$ 1,35. Esse preço tá valendo a pena. Gente, os melhores preços de macarrão que eu vi aqui foram os seguintes. Olha só. Temos aqui a opção de pene por R$ 2,89. E temos também a opção aqui de espaguete, mesmo preço, R$ 2,89. E olha só, mais uma daquelas pegadinhas. Olha aqui. Pacote de um quilo do mesmo espaguete, gente. R$ 6,33. E se você compra o pacote de meio quilo, ele sai mais barato do que o pacote econômico. Então sim, a gente tem que fazer conta pra não levar gato por lepra. O tradicional óleo de soja. R$ 7,49. Como isso subiu, né, gente? Eu me lembro de pagar R$ 0,99 por uma lata de óleo. Lembra? Você usava lata de óleo? Você assava pão na lata de óleo? Conta pra mim aqui nos comentários, porque eu amava aquele pão redondinho. Feito na lata de óleo. E já que a gente tá falando de óleo, por que não falar de azeite de oliva? Eu adoro azeite de oliva. Vocês gostam? Olhem os preços aqui. Olive, que é uma marca que eu conheço, R$ 25,90. A linha da Galo aqui, a partir de R$ 17,98. Andorinha, R$ 19,98. O Andorinha Extra Virgem, R$ 25,90. Nessa garrafa de vidro, né? Que essa daqui é de plástico. E várias outras opções estão com os preços ok. Nada demais. O sal branco, aquele tradicional, no pacote de 1kg, tá saindo R$ 2,19. E se você usa sal rosa aí na sua casa, olha só. Pacote de 500g, ele tá saindo R$ 8,98. Não tá fácil nem pra gente temperar a comida, né? Trigo. A gente gosta de fazer um bolinho gostoso, receitas diferentes pra nossa família. E sempre vai trigo, né gente? Então olha só. R$ 3,79, R$ 4,59, R$ 3,99. Tá nessa faixa. E o preço vai subindo. Gente, o nosso bom e velho leite moça tá custando R$ 7,99 a latinha. E a gente também tem as opções de caixinhas. Que claro, saem bem mais em conta. Inclusive, você sabia que dá pra cozinhar o leite condensado na caixinha? Se você quer saber como fazer, deixa pra mim aqui nos comentários. Que eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês que é super simples e dá pra economizar. Olha os preços aqui, ó. Eu tenho R$ 6,39 o Mococa. R$ 4,99 o Marajoara. O Tirol, que eu não sei se é conhecido aí na região de vocês. Porque ele é aqui de Santa Catarina. R$ 4,89. Tá num preço excelente e dá super pra gente preparar nossas sobremesas. Gente, é gostoso. Mas vamos combinar. Você pagaria esse valor por um potinho desses? Não importa o tamanho. Qualquer um deles. Fala pra mim nos comentários. Eu não sei se você consome peixe aí na sua casa. Eu adoro. Olha o preço do filé de tilápia. R$ 800 gramas. Tá saindo por R$ 34,90. Gente, e tem aqui sardinha. Olha só. Essa sardinha aqui, ela tá custando R$ 13,80, 800 gramas. Porém, essa aqui do lado, que já tá feito tipo um filézinho assim, ela sai R$ 16,89. Então compensa muito mais, porque ela já tá bem mais prática pra você preparar. Gente, achei aqui sobrecoxa. Tá num preço muito bom. R$ 7,59 o quilo. Fala pra mim quanto que tá aí na sua cidade. Eu achei esse preço interessante. Você, mostra aqui, editor. E não pode faltar pra aquele churrasquinho, é claro, gente. Eu não como picanha. Nem todo dia, nem todo final de semana, que dirá todo mês. Acho que eu como uma vez por ano e olha lá. Mas olha, eu encontrei aqui a picanha pelo preço de R$ 64,90 o quilo. Em comparação aos outros mercados que eu tenho ido, tá num preço em conta. Se é que a gente pode dizer assim. Fala pra mim, quantas vezes por ano você come picanha aí na sua casa, ou na casa dos seus familiares, ou se você vai na churrascaria comer picanha. Me conta aqui nos comentários. E por fim, mas não menos importante, pelo contrário, muitíssimo importante, a dúzia de ovos. Olha só, pessoal. R$ 6,99 a dúzia de ovos tradicional. Nada de ovo gigante, especial, não sei o quê. Como que tá o preço do ovo aí na sua cidade? As galinhas por aí estão felizes ou não? Conta pra mim aqui nos comentários. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aqui meu agradecimento ao pessoal aqui do mercado que permitiu a gente gravar. Vocês podem achar que não, gente, mas é muito difícil. A maioria dos lugares não deixa a gente gravar dentro dos mercados. E quero que vocês contem pra mim aí a comparação dos preços desses produtos. Como que é aí na cidade de vocês. Pra gente fazer assim uma corrente, pra gente ficar sabendo em todo o Brasil como é que estão os preços. A gente já tá saindo de Foz do Iguaçu. Vamos continuar nosso passeio. Se você gosta desse tipo de vídeo, fala aqui pra mim, pra eu saber que vocês gostaram. Deixa muito like nesse vídeo. Que aí eu continuo fazendo vídeos assim pra gente comparar em outras cidades que eu estiver passando. Combinado? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!